Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É, agora é oficial! Nubank comprou a corretora Ace Invest. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Já sou inscrito há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço. Obrigado. O Nubank comprou então a corretora Ace Invest. Foi confirmado hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro. 11 de setembro, lembra vocês? O massacre que aconteceu nos Estados Unidos aí, nas Torres Gêmeas. A situação dificílima que aconteceu em Nova York, junto aos americanos, referente aos ataques, né? Triste demais lembrar essa data, mas exatamente nesta data, dia 11 de setembro, é a data que o Nubank comemora a compra oficial da corretora Ace Invest. Vamos à nota então. Esta sexta-feira, 11 de setembro, amanheceu com grandes notícias para o mercado financeiro brasileiro. A confirmação da compra da corretora de investimentos Ace Invest pelo Nubank. A compra é uma das mais relevantes nos últimos anos, por envolver duas empresas de grande porte. Com destaque no ramo, o Nubank, que vive o processo de acelerada expansão, com cerca de 26 milhões de usuários de sua conta digital, e a Ace Invest com cerca de 1,4 milhão de clientes e mais 20 bilhões sob sua custódia. O que muda para os clientes do Nubank? Segundo a Fintech, por enquanto, as operações seguem independentes, mas assim que sair a aprovação do Banco Central, Conselho Administrativo e Defesa Econômico, o Nubank começará a oferecer a seus clientes produtos da Ace Invest. Ou seja, os 26 milhões de clientes do Nubank terão a possibilidade de escolher a partir de uma prateleira de investimentos oferecidos diretamente pelo Nubank. Não vemos necessidade de fazer uma integração acelerada, diz David Velle, CEO do Nubank e cofundador. Em entrevista à revista Exame, o cliente não precisa de acesso a tantos produtos e a plataforma completa que a Ace Invest tem. Provavelmente, vamos aumentar a oferta aos poucos. Muitos de nossos clientes estão com produtos fora do Nubank que não fazem sentido. Poupança, fundo de renda fixa. Com a oferta de poucos produtos, já será possível melhorar as decisões de investimentos que eles tomam, diz Velle. Ainda não foi revelado quais produtos serão prioridades nessa futura integração entre as empresas. Além disso, segundo a Fintech, a aquisição servirá também para fortalecer outros pilares. A da educação financeira por meio de canais informativos, já explorados pela Ace Invest em suas plataformas. Olha, gente, o que vai mudar, literalmente, para os clientes do Nubank? Hoje, o Nubank oferece fundos de renda fixa, que rende 100% do CDI, o dinheiro parado na conta, ou você, no sistema beta, até 118 CDI para dois anos. Com uma corretora dentro do aplicativo, ou eles pegarem alguns produtos de investimentos, que eles acharem melhor. Por exemplo, vamos colocar aí CDBs que rendem 100% do CDI, 102, 105, 110, 130, 150 para 3, 4, 5 anos. Vamos colocar uma poupança, que o brasileiro gosta de uma poupança. Está aqui uma poupança ali também. Vamos pegar alguns fundos de renda variável. Vamos pegar fundos que rendem, pelo menos, 0,40, 0,50, 0,70 ao mês. Vamos pegar, por exemplo, uma previdência privada e colocar ali dentro. O Nubank abre um leque de investimentos dentro da própria plataforma do Nubank, a Nuconta, onde o cliente poderá, no próprio aplicativo Nubank, fazer seus investimentos, atrelado à corretora de investimentos, a Ace Invest. O Nubank pode também colocar um link da Ace Invest dentro da Nuconta, como fez o Next, conforme eu estou usando para vocês. Dentro do próprio aplicativo do Next, você tem a corretora Ágora. Clicou ali, investiu, joga direto para dentro da Ágora. Lá na Ágora, o cliente tem um leque de vários tipos de investimentos, fundos de mercado, renda fixa, renda variável, e outros mais que o cliente acha interessante, está ali dentro do Ágora. O Nubank poderá fazer a mesma coisa. Colocar um link dentro da Ace Invest com a Nuconta, o cliente do Nubank clica nesse link da Ace Invest e é transportado automaticamente para a corretora Ace Invest, que agora é do Nubank. O Nubank comprou a Ace Invest. Então, faz parte do negócio. Isso vem sendo prática de mercado. Grandes instituições financeiras, como eu acabei de falar, o Next se ligou com a Ágora. Agora o Nubank ligadinho com a Ace Invest e logo mais vai aparecer outros tipos de parcerias aí, com certeza, de outras instituições financeiras. O que vai mudar para o cliente do Nubank é realmente o leque maior de investimentos que hoje não tem. Hoje, literalmente, o Nubank perde para qualquer tipo de fintech que tem aí dois, três tipos de investimentos diferentes do Nubank, bate o Nubank. Com isso, o Nubank passa a não precisar mais dos seus clientes ficar tirando dinheiro da plataforma do Nubank e jogar para uma outra, porque a corretora Ace Invest, vocês viram a força que é a Ace Invest. Mais de um milhão e meio de clientes. O Nubank com 26 milhões. Então, realmente, não é pouco não. É muita coisa e o cliente do Nubank vai receber bons produtos, principalmente, de uma grande corretora, que é a Ace Invest. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Thiago Moura, meu amigo, um grande abraço. A galera toda do Rio Grande do Sul, um grande abraço para todos vocês, meus amigos. Rio Grande do Sul, um abração. Pessoal de Santa Catarina, um grande abraço para vocês, meus amigos. É, eu tenho muitos amigos aí em Santa Catarina. Nossa audiência é altíssima no Sul também. Obrigadão pelo carinho de todos vocês. E o Nordeste, em peso, ligados aqui no canal. Obrigadão, meus irmãos nordestinos. Tamo juntos, firmes e fortes. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho